Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi-Jóias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Empresários em Destaque. Essa semana nós estamos recebendo aqui uma empresária do Mercado da Beleza. Seja muito bem-vinda, Nayari. É um prazer receber você aqui e compartilhar com a gente o seu conhecimento. Pode se apresentar para o pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou Nayari Pazotto. Eu estou no ramo de cabelos. Muito obrigada pelo convite, Paula. Eu tenho um estúdio ali no Terra América. Eu estou nesse ramo há 15 anos. Com essa carinha de bebê? Ai, é, né? A gente vai tentando. Nesse mundo da beleza, a gente vai... Sinal de que faz bem, então. Oná, conta pra gente por que você escolheu essa área? Ah, eu escolhi porque, assim, ela foi... Na verdade, eu fui escolhida, né? Porque eu já... Eu mexia muito no meu cabelo, eu gostava muito. Aí eu fui fazer um curso. No que eu fui fazer um curso, eu gostei. Aí eu entrei pro ramo. Trabalhei num salão... Dois salões renomados aqui em Americana. E eu percebi que eu gosto de cuidar das pessoas, da autoestima da mulher, do carinho que a gente tem, desse aconchego que uma dá pra outra. O relacionamento, né? É o relacionamento. E é legal quando você coloca que foi escolhida, porque a gente estuda muito sobre isso quando isso é dom, né? Quando é dom, não tem como fugir. Não. Tá no seu karma, vamos dizer assim, né? E agora você tá ali no Terra América, você falou pra gente, há quanto tempo seu estúdio tá ali e como que ele funciona? O que que você faz lá? Quais tipos de atendimento você fornece, vamos dizer assim, serviços? Serviços. Nós estamos ali há um ano e meio. É igual eu falei, eu já vim de outros salões, né? Atendia em outro lugar. E ali a gente trabalha com cabelos, estética, facial e corporal seria a depilação, né? E unhas, né? Aí nele agrega corte de cabelo, hidratações, penteados, que a gente fala produções com maquiagem, a unha de fibra que tá super em alta, o rosto que agora todo mundo gosta de se cuidar, né? Nem falha. Vai batendo a idade, a gente quer ir disfarçando, né? E é legal esse autocuidado também, não é só por pressão social, né? É você se sentir bem. É, e nós mulheres temos muita pressão, né? Do dia a dia, de casa, de trabalho, de filhos, né? Que é o momento da mulher. E a ideia do programa, gente, como vocês sabem, né? Eu falei e tento reforçar isso a cada vez que a gente vem aqui, é inspirar você que tá assistindo com trajetórias de sucesso. Nem tudo são flores, a gente sabe, né? Mas o objetivo de cada testemunho desse, de cada cliente que vem aqui, de perfis diferentes, de segmentos diferentes, é pra te motivar, pra dar o seu start, né? Apertar o seu botãozinho aí e pôr na ação. Falando nisso, Nath, o que que inspirou sua trajetória como empreendedora? Você falou que passou por grandes salões de... Americana, né? Renomados. E que momento que foi que você decidiu que chega? Agora eu quero trabalhar pra mim, vou empreender. Como que foi esse processo? Bom, o meu processo foi... Eu comecei a trabalhar nesse salão, né? Eu era assistente nele. E chegou uma hora que eu precisava ou subir de cargo, né? Ou ter o meu. Como eu não tinha muito... Demorou, eu estava... Eu precisava dar uma mudada de chave, que foi quando eu mudei pra outro salão como profissional. Eu não fui direto para o meu. Ah tá, então o upgrade foi assim. Você trabalhou num lugar como assistente, e aí você foi adquirindo experiência. O curso veio, te ajudou, te profissionalizou. Mas a prática... Foi no salão. Te aperfeiçoou. Entendi. Isso. Aí quando eu estava, percebi que estava pronta, porque mexer com pessoas, assim, não é fácil empreender, você sabe. E você mexe muito com a autoestima. Não pode dar errado. Não pode dar errado, né? E, assim, tem muitas coisinhas que a gente acha que é fácil e não é. E eu aprendi muito. E foi quando eu fui para esse outro salão como profissional, que lá eu fiquei, acho que três a quatro anos, que foi quando veio a Antônia Linha, que aí eu precisei ir para o meu cantinho. Tá. Então daí você foi, ficou quatro anos como profissional, daí você já era cabeleireira profissional. Profissional. Então não tinha mais o cargo de assistente. Ali você pôs em prática tudo aquilo que você tinha aprendido, mesmo como assistente, né? Foi quase uma faculdade, porque quatro anos, né? Foi, foi. E o horário de salão a gente sabe que é alternativo, vamos dizer. Estendi o horário até a noite? Olha, eu estendia. E nesse último salão, além de eu atender lá, eu atendia fora, né? Você fazia uns freelance. Fazia uns freelance. Então era 24 horas. 24 horas praticamente, assim. Época de Natal, eu já cheguei em casa três horas da manhã para poder ir trabalhar às oito, trabalhar de sábado, de domingo. Aí foi quando veio minha menina que eu falei, não, eu preciso de um cantinho, porque agora eu sou mãe e empreendedora, né? Olha lá, mulherada. A gente já debateu sobre esse tema aqui também, né? Nós recebemos uma convidada que enfatizou muito isso. O maternário, o empreender, às vezes ele desperta junto. E me conta um pouquinho por que da necessidade. Engravidou, e aí? E aí que eu, assim, eu sou uma mãe meio... Mãe coruja. Não sou muito de deixar com os outros, né? Você sabe. Escolinha, essas coisas. Escolinha, ela ia, tudo, mas veio a pandemia. Não tinha rede de apoio, não tinha aula. Então, assim, eu precisava do meu cantinho para me receber as pessoas. Porque aí já fica mais difícil você ir com criança na casa das pessoas, né? Aí elas começaram a vir até a mim. Então, a necessidade também fez essa motivação, vamos dizer. Motivação. Você vê como o medo pode ser amigo, gente? Na situação, tudo pode acontecer, né? Nasce uma empresa de uma necessidade a partir do medo, né? Medo de deixar minha filha, medo de não ter rede de apoio, medo de passar alguma necessidade, porque depende do trabalho. Do trabalho e a gente que é, assim, autônoma, né? Não tem aquela coisa certinho, né? Não é CLT, não tem nada garantido. Não. É um leão por dia. Você tem que correr atrás, né? E aí você abriu o seu primeiro salão? Abri, foi na pequenininho, na sala da casa da minha mãe. Ela cedeu o meu espaço. Fiquei ali, ali eu fiquei uns três anos, foi? Bastante tempo. Bastante tempo. E ali você foi fazendo o quê? Ajeitando caixa, fidelizando clientes, como que foi o processo? Isso, foi fidelizando as clientes, porque o principal é o atendimento, né? É, eu concordo. O atendimento com a cliente, como você trata ela, como eu trato, como eu gostaria de ser tratada. Cuidar dela, você tem que cuidar, né? Porque, assim, além da gente ser cabeleireira, a gente é um pouco de psicóloga, né? Eu sei bem disso, porque principalmente quando a gente vai no final de semana, né? Você tá buscando ali a expectativa de um momento seu. Então, você quer atenção, né? Quer tomar um cafezinho, quer desabafar. E aí você foi ajeitando esse meio de campo. Foi ajeitando. Você conseguiu clientes de onde você trabalhava? Olha, veio algumas. É. Mas a maioria minha foi indicação. E esse, gente, o cliente da indicação, ele é assim, ele é o cliente cinco estrelas que a gente fala. Porque pra um cliente te indicar, ele tá garantindo o serviço de uma outra pessoa, né? Isso, ele tá assinando embaixo, né? E hoje mesmo, hoje foi... Eu recebi uma mensagem de uma cliente minha, que ela me agradecendo, que ela me indicou e falou que eu arrasei no cabelo. É isso que faz a gente escolher cada dia mais tá nesse mundo. E não sou só eu, né? Eu tenho duas sócias. É, o estúdio é completo, né? É completo. Você contou pra gente. E aí o processo das meninas, como que foi? Então, no que eu percebi, assim, a necessidade das minhas clientes, porque assim, lá era só eu, cabelo, aí... Hoje todo mundo sabe, a gente é muito corrido, quer um horário... Quer ser atendido horário de almoço, final de tarde, se possível, tudo no mesmo lugar. Queria fazer uma unha, uma escova, que tenha um compromisso, uma maquiagem. E foi nessa necessidade que eu não conseguia atender. Que era muita coisa também, né? Muita coisa, aí não dá pra você fazer tudo, né? Vai acabar não sendo boa em tudo. Em tudo, é. Vai deixar a desejar. Já, a desejar e de atender, né? O tempo, né? O tempo. Aí foi no que eu tinha... Uma é minha prima, né? E a outra é uma cliente, que queria uma oportunidade, né? E foi no... E ela se dá super bem. Foi no que eu pensei. Eu falei, se a gente ir juntas. E foi tudo dando certo, tudo se encaixando, que estamos lá há um ano e meio. Muito bacana. Gente, eu vou chamar o intervalo rapidinho. E já já a gente volta pra saber um pouquinho mais como é que foi aí, ó. Abrir, empreender, aumentar o salão com sócias. Desafio, hein? Estamos apresentando Empresários em Destaque. E aí E aí E aí E aí TEC PLUS TEC PLUS tem o menor preço e garantia, vem pra cá Sem consulta, SPC, serás a TEC PLUS, é só ligar Ligue agora! 19-3457-5412 WhatsApp, 19997085488 Conectando você ao mundo TEC PLUS Telecom.com.br Mais de 105 mil pessoas diferentes Que ficam bem informadas com notícias em tempo real E informação com credibilidade Uma média de 12 mil usuários ativos por dia Portal SB Notícias Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta, gente, recebendo hoje aqui A Nayari Pazotto, ela é proprietária lá do Donas Estúdios de Beleza E ela tava contando pra gente Como que foi o processo de ampliar o negócio E ao mesmo tempo adquirir o desafio de ter sócias Conta pra gente, Ná, como que foi? Então, como eu falei, né, eu trabalhava com cabelo e precisava de mais pessoas E foi no que eu encontrei a Adriana, que é especialista em estética facial E a Isabelle, que é especialista em unhas de fibra Então, assim, a gente completou uma outra ali Somos um grupo que completa Como você falou, não é fácil Pois cada uma tem suas decisões, suas ideias Mas, assim, é completo A pessoa que precisa, a mulher que precisa fazer uma unha Já fazer uma hidratação no rosto Uma escova, temos tudo ali E ali a gente, aos pouquinhos, foi se conhecendo E foi juntas adquirindo a experiência e estamos lá Tá crescendo Crescendo aos pouquinhos Isso que é importante, você vê como que alinhou a engrenagem, né E essa ideia que você teve Nada mais é do que enxergar uma oportunidade de crescimento, né Sim Você vai compartilhando espaço Agrega esse espaço com outros profissionais E botou sua ideia em ação Deixou de ser um salão de cabelo Pra virar um estúdio de beleza Sim Muito bacana Ona, e na sua opinião Qual que é o segredo pro sucesso na sua área Na área da beleza Eu te falo isso por quê O Brasil hoje, ele é o quarto maior consumidor de beleza do mundo A gente é uma potência Isso quer dizer o quê? Que a mulherada é muito vaidosa Que a brasileira gosta de se cuidar Que a brasileira gosta de ter o cabelo bonito A unha bonita A pele bonita É muito preocupada mesmo com a imagem, né Qual o segredo pra esse mercado ser tão forte, né Porque estamos falando de dados mundiais E ser a sequência exponencial de crescimento Bom, igual você falou A mulher gosta de se cuidar, né Só que nessa pandemia Como a gente ficou mais dentro de casa A gente parou um pouco E começou a se olhar Então a gente já Era um mercado que estava crescendo Na pandemia Ele cresceu mais Por quê? As clientes não podiam sair Elas começaram a se autocuidar em casa Usando um home care de rosto Um home care de cabelo, né Que seria um shampoo Pra quem não conhece Uma máscara Começou a se cuidar E elas começaram a se valorizar mais Então assim Hoje elas procuram mais O cuidado, né Da alta imagem E nisso Não só esse crescimento Eu falo que O modo como a gente Aconchega ela no salão Como você atende ela Como você cuida dela A receptividade A receptividade Entendi Bom, a pandemia tá vendo Nem tudo é só ruim, né Por mais que ela foi catastrófica, né Tem gente que Uns chora, outros vêm de lenço Tem esse ditado Dentro do business, né gente Então Você percebeu isso Que dentro da pandemia A gente tava em casa Não podia sair Não tinha salão aberto Começou a consumir pela internet Um produto melhor pro cabelo Um produto melhor pra pele E acho que daí Com mais tempo A gente começa a ver mais defeito Tinha mais tempo livre Mais tempo livre E não foi só cabelo, né O pessoal começou a cuidar da saúde Mais Então assim O pessoal E hoje O mercado da beleza Tá crescendo muito A parte do Natural Do vegano Sem muita química Tá vindo Esse natural A onda de limpeza Vamos dizer assim De limpeza E você sabe que eu acho Que tem relacionamento Com o lance da pandemia Como ela deu um start Na gente cuidando da vida Como que tá E que a vida pode ser um sopro, né Vamos fazer dela o melhor possível Esse momento então Pro seu segmento Você diria que tá em alta Vocês estão surfando A ponta da onda Graças a Deus Foi um start assim Muito bom Então assim Tem suas dificuldades Porque cresceu muito mesmo Mas assim Cada um tem A estrela brilha pra todos Então assim Nós estamos muito bem Né As nossas clientes gostam Indicam Indicam É Inclusive Assim Eu falo muito Eu bato muito na tecla Da indicação Né Hoje o mundo é Muito digital Né Até o pessoal não me vê muito Na Nas redes sociais Nas redes sociais Você pega no meu pé Né Paulinha Sim Tem que marcar presença Né gente É Eu vou começar Mas assim Eu acredito ainda Na Na Indicação É O lance de pegar no pé Com tecnologia É porque Com a globalização De informação Você mesmo Destacou mais de uma vez A questão da dificuldade De tempo É Aquilo que está na sua face Que está muito fácil Informação que chega mais rápido Para a gente Não é que a gente consome mais Então a ideia é sempre essa É dica de empreendedora Para empreendedora Dá mais o rosto A tapa Aparece mais Mostra mais o seu produto Seu conteúdo Porque o cliente está ali Né No mundo digital Consumindo de todo lugar E eu queria assim Te fazer uma pergunta Até particular Que lições Você deixaria Assim Aprendizados Pessoais Que foram Fundamentais Né Na sua carreira Desde Vamos dizer 15 anos Você tem de experiência Desde que você começou Até agora O que você deixaria Para a gente Que estamos aqui Inspirando pessoas Né Como lição Missão Aprendizado Fundamental Para a samba profissional Que tem o seu espaço Que sustenta a sua família Com o seu trabalho Que tem o seu mercado definido Bom Em primeiro lugar Né A gente não pode esquecer De Deus Né Porque sem ele A gente não faz nada Mas assim Família Primordial Porque não é Todo mundo que empreende Sabe que não é fácil Não é A gente tem que ter Muita resiliência Muita perseverança Porque assim Tem momentos Que dá vontade De desistir Porque Não assim Não é do dia Para a noite Que igual Eu saí de um salão E fui Dar a minha cara tapa Você não consegue Trazer todo mundo Com você Né Então assim Você tem que persistir Tem o fator de mudança De endereço também Teve A regionalidade Muito E hoje tudo é tão prático Né Tem Uber Tem carro Tem A locomoção é fácil Mas ainda assim Tem a questão de Tem a questão de Fica às vezes Fica longe Né O pessoal não quer Não bate com o horário De trabalho Né Então assim Mas a família É o primordial Né E as pessoas Porque passou muitas Pessoas boas No meu caminho Muitas pessoas Que me ajudaram Com uma palavra Você falou da sua jornada Anterior Anterior Com uma palavra Com ensinamento Muito E assim O que eu gosto Muito Da nossa profissão Claro que tem um pessoal Mas a gente Não é aquela Pelo menos eu Com os meus Amigos profissionais Não tem essa competitividade De que Você tá tirando O meu cliente Cliente não Se um precisa do outro A gente manda uma mensagem Viu Tô com uma dúvida aqui Ai Você pode atender pra mim Que eu não consigo Sabe A gente compartilha Um ao outro E eu acho que isso ajuda muito A gente crescer Né Mas assim O que eu deixo De Mensagem É que nunca desista Não é fácil Mas a gente Chega lá Em resumo Né gente Você precisa ter Uma mente forte Né Ela cita aqui Que tem que ter Muita fé em Deus Acreditar Né A gente sente Energia da Naka Super up Ela é uma pessoa Muito alegre Muito feliz O apoio da família Né Você ter ali Uma retaguarda Pro dia que foi difícil Você ter onde Se recarregar Né Repor as energias E parceria Que é nada mais Do que isso Né Poder contar com colegas Que passaram pelo seu caminho E deixaram dicas boas Pra você E compartilhar Isso ainda Hoje Né Olha eu não posso atender Uma cliente boa Que precisa do horário Você pode encaixar Ela pra mim Isso é muito legal Enfatizo então Gente que sou um profissional Humano Né Acho que a gente tem que trazer Isso pro nosso dia a dia Principalmente pós pandemia Compartilhar Ceder Dividir Isso é muito legal Muito bacana Né Que serviços O estúdio É especialista Em oferecer Aí eu queria que você falasse É noiva É tintura É coloração Eu posso falar por áreas? Pode falar por áreas E a gente já vai voltar Logo após o intervalo Estamos apresentando Empresários em destaque Na hora de fazer suas compras Do dia, da semana e do mês Escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar E comprar mais barato É no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho Sem esvaziar o bolso E atenção De terça a quinta Tem hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-6247-24 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 No centro de Santa Bárbara Supermercado Balan Presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balan Da prazer e alegria No mar esportivo todo dia Esportivo faz bem Tem na minha mesa E na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta Hoje aqui com a Nayari Pazotto Proprietária do Donas Estúdio de Beleza E ela ia contar pra gente Os serviços que o Donas oferece Que são especialistas Conta lá Nós temos a profissional Adriana Fleming Ela é especialista em peles Lá ela faz tratamentos protocolo A gente fala De pele Pele com melasma Pele com manchinhas Microagulhamento Excelente gente Eu amo Pra crescimento de sobrancelha Que tá falhada Hidratação nos lábios Olheiras Muito bacana Ela trata Ela faz designer de sobrancelha também Tintura de sobrancelha Rena Maquiagem profissional Ah que bacana Você não tinha comentado Não Maquiagem profissional é muito legal Sensacional sim E logo logo Ela estará com a massoterapia né Sensacional Acho que hoje Com essa correria do dia a dia O massoterapeuta resolve a vida de muita gente A vida nossa né Melhora né É os minutinhos Que a gente gosta de relaxar né Sim E a profissional Isabelle Alvino Ela é especialista em fibra Ah legal Unhas de fibra Ela faz unhas normal Também manicure Pédicure Espada Os pés Pra quem quer Renovar Os pés Quando a gente Principalmente no verão né Que a gente usa Mulher né Usa muita sandália Rasteirinha Rasteirinha O pé resseca mais Ela tem os tratamentos Para Deixar o pé novo Macio né Lisinho Ela faz depilação Também A cera Entendi E tem eu A Nayari Faz outro Que sou a cabeleireira Lá eu corto Tem corte Tem escova Tratamentos capilares Para quem está com queda Pissoríze Foliculite Sabe Temos bastante Tratamentos Coro cabeludo E fio Muito bacana Saber né Gente Porque tem o coro cabeludo Que a gente esquece Que existe Sim É o principal né Não é só a beleza Dos fios que contam né É porque se o coro cabeludo Não estiver saudável Não adianta que O fio não cresce né Não vai aguentar Não Temos Mechas Né Alisamentos Como as selagens Progressivas Penteados Produções A gente faz em madrinhas Debutante Noiva 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 nós não temos o espaço né Mas assim Atendemos Você não tem o espaço específico Específico Mas você não deixa de atender uma cliente Que vai se casar E quer se arrumar no seu salão No seu estúdio né E aí de lá ela já tem a maquiagem Já tem o cabelo Já tem a unha Tem a massaginha ali A depilação Que é o que está Olha que legal gente Muito bacana Iná Diante de tudo isso Que você contou pra gente Você pontuou muito parceria Indicação As clientes Como que elas fazem Pra marcar o horário com você Como que elas fazem Pra te encontrar De repente tem um horário Diferenciado Que ela pode Vocês estendem Esse atendimento Conta pro pessoal Que eu acho que é a sua oportunidade Sim Olha nós atendemos De terça A sábado Mas das oito O último horário Seria seis Mas se a cliente precisa A gente estende um pouquinho Dá um jeitinho na agenda Dá um jeitinho As vezes a cliente precisa De uma Tem uma festa De uma produção No domingo Também se precisar Atendemos Abre a sessão de domingo Abremos Olha gente Essa dica é legal Dá né E nós estamos localizados Na rua Michelina Ardito Faraone 240 É casa dois No Jardim Terra América 1 Contato É 19 9 9389 0996 Eu que vou falar Com vocês né Vocês podem me chamar lá Que eu Passo Todas as informações Que precisar Todas as dúvidas Eu tiro ali E A linha agenda Agenda E redes sociais Que é muito importante Pro pessoal seguir E ver o seu trabalho Conhecer né É Arroba Donas Estúdio Estúdio De beleza Estúdio Com S Tá E o meu é Nayari Pazotto Esses são os Instagrams Da empresa E Eu queria dar um presente Pra elas Eu posso Com certeza A mulherada vai amar Vocês não gostam de presente Gente A todas Todas que Assistir A entrevista Que quiser Sobre nós Estamos aberta Para tomar um cafezinho Que é delicioso Viu gente Conversar Conhecer Estamos abertas E Indicar Que é do SB Notícias A do Que assistiu A entrevista Vai ter 10% Na primeira Primeiro serviço Dela Olha que legal Galera Então a Ana Dedicou o tempo Dela Pra vir aqui Dividir com a gente O conhecimento dela A experiência dela Até agora E como que foi Bonita a história Que eu falo Cada ser humano É único A gente tem Essa individualidade E muita gente Com medo em casa Com medo de Mudar De trabalho De tocar o projeto Que tá dentro da cabeça Junto com a maternidade Veio a necessidade E a urgência De ter o seu negócio próprio Da sala da mãe Ela foi pra um estúdio O Terra América É bem na divisa ali Santa Bárbara Americana Sabe Andando um pouquinho Pra frente da Iacanga O estúdio já é lá E eu falo Porque eu já sou cliente Há 4 anos Eu fui atendida Na sala da mãe E já sou atendida Agora a todo esse tempo Ali no Terra América E eu adoro As meninas são Realmente sensacionais É um momento de lazer Pra mim Quando eu vou lá Não é só me cuidar Mas eu sinto Que sou cuidada Sabe Sou acolhida E pra vocês Que forem lá então Falarem que assistiu A nossa entrevista Já tem um voucher De 10% de desconto Na Eu quero agradecer Profundamente Por você ter vindo Eu sei que você tem Que abrir mão Da sua agenda De repente De alguma cliente E sai correndo Pra atender de novo Muito obrigada Por vir aqui Compartilhar com a gente Sua história São trajetórias Como a sua Que inspira empreendedores Que estão lá em casa Estão em dúvidas Que curso fazer E como foi Que tudo aconteceu Um super beijo Muito obrigada Obrigada Eu que agradeço Por tudo Pela sua oportunidade E também posso agradecer As minhas clientes Com certeza As que estão comigo Desde o começo Que sabem Toda a minha caminhada Agradeço Cada uma Pela sementinha Que elas Me ajudaram a plantar Pra gente estar aqui hoje É isso aí Então manda um beijo Para os seus clientes Beijo Minhas queridas Até mais pessoal Até a próxima semana Um super beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri